Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Salve-se Quem Puder, a Úrsula dará de cara com a Luna e o Theo chegando da lua de mel e será falsa com o casal na trama. A ex-namorada do irmão da Micaela pedirá desculpas por ter agredido a mexicana. Depois de surpreender os dois com sua atitude sensata, ela surgirá com um excesso de prescrições para tentar se controlar, de maneira que não arme um barraco com a rival. O público acompanhou o vício da personagem com as prescrições severas. Todos sabem que ela esteve internada por conta de sua dependência. Inclusive, teve uma cena na qual a Helena a viu com um frasco escondido. E no vídeo de hoje também veremos a Luna encontrando o Alejandro e ficando balançada pelo amor do passado. Também veremos o Mário indo atrás da Helena e confrontando a ex por acreditar ter sido abandonado. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Salve-se Quem Puder, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Luna está certa em confiar no arrependimento das pessoas? Ou ela é muito ingênua? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou de ver a Petra se dando mal na novela que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Na sequência que vai ao ar nessa segunda, o casal terá voltado de Campos do Jordão e ficará frente a frente com a recalcada maldosa que não aceita a felicidade alheia. A Luna tentará evitar uma conversa entrando no empório delícia apressada só para se desvencilhar da maluca. Entretanto, como se tivesse se tornado uma pessoa melhor, arrependida por seus erros do passado, a Úrsula chamará pela Fiona, tendo a cara de pau de garantir que ela não precisa ter medo. A Mexicana explicará que não tem medo, mas que gostaria de evitar uma confusão no local. A Úrsula se fará de boa moça e afirmará que não armará uma confusão igual a da última vez, sendo completamente dissimulada, mas com um plano em mente. Ela ainda fingirá naturalidade quando Theo contar que está namorando com a Fiona. A Úrsula justificará que quer aproveitar que encontrou os dois para pedir desculpas para Fiona por ter agredido a rival naquele dia. Em um tom completamente humilde e submisso, a Úrsula afirmará que não podia ter feito aquilo. Ela também contará que descansou esse tempo fora, pensou no que aconteceu e, por mais que lhe dou a perder o Theo, sabe que agora ele está apaixonado pela Fiona, não havendo mais nada que ela possa fazer. A Luna dirá que se a inimiga está realmente arrependida, está perdoada, deixando claro que não vai levar para o coração nada do que aconteceu entre elas no passado, sem nem saber que está prestes a ser picada pela cobra. O Theo anunciará que espera que eles ainda possam ser amigos, além de estar feliz com a suposta mudança de atitude da ex, que é completamente desequilibrada. Os dois pombinhos entrarão no restaurante em que a mocinha trabalha, enquanto a Úrsula mantém sua máscara de felicidade e satisfação regada a puro fingimento. A Luna perguntará se o namorado acreditou no pedido de perdão da ex, momento em que o Theo revelará que queria muito acreditar, mas não põe sua mão no fogo pela Úrsula, revelando indiretamente não ter ficado convencido das desculpas da maluca. O casal mudará de assunto e entrará em clima de romance, quando a Luna pedir para o filho do Hugo ir para casa e descansar. O Theo vai explicar que a namorada está lhe fazendo tão bem, que tem horas que até se esquece que vai se submeter à operação. O Theo também admitirá que agora ele nem se preocupa mais com os riscos, porque sabe que a Luna vai estar lá com ele. A Luna vai garantir que o Theo é muito especial para ela e que o rapaz pode contar com sua presença e seu apoio em absolutamente todos os momentos, prometendo que jamais irá abandoná-lo. Quando ambos estiverem se olhando apaixonados, a Úrsula estará os observando de longe, ansiosa e com ódio. Ela pegará uma prescrição em um pote em sua bolsa, argumentando que somente aquilo é capaz de fazê-la se segurar, de maneira que não arme o maior barraco no estabelecimento. Depois de pensar alto, a Úrsula deixará muito claro que se o Theo não vai ficar com ela, também não ficará com a Luna, estando disposta a tudo para tirar a rival de uma vez por todas de seu caminho. O Renzo ganhará uma alforria milagrosa e conseguirá virar o jogo contra a tia em Salve-se Quem Puder. O rapaz será liberado de trabalhar na facção criminosa pela Dominique. A bandida o deixará em paz depois que a Lúcia ameaçá-la na novela das sete. Em seu quarto, o Renzo surgirá trabalhando no laptop, enquanto a empregada o observa. O rapaz comentará que está se sentindo melhor ao criar uma homenagem para Kira, com a fundação de uma ONG para crianças carentes, que levará o nome da decoradora, admitindo que, de certa forma, isso alivia a culpa que ele carrega. Interessada nos sentimentos do sócio do Rafael, a senhora afirmará que ele também se livrará da culpa. O Renzo afirmará que, a partir de agora, a Josimara vai ser sua assistente no projeto da fundação e que ele está cada vez mais gostando dela. O Renzo demonstrará um enorme interesse pela ruiva, argumentando que eles nem se beijaram ainda, e ele já se sente assim, imaginando que ficará caidinho quando isso efetivamente acontecer e as relações se estreitarem, praticamente sonhando acordado com a secretária. A Lúcia gostará de ver o Renzo interessado por alguém, mas não conseguirá deixar de expressar sua felicidade sobre outro assunto. A Lúcia admitirá que a melhor notícia do dia foi a tia dele ter desistido de obrigá-lo a trabalhar com ela, radiante pelo fato de que suas chantagens contra a filha mau caráter tenham dado certo, ainda que tenha ficado na mira da megera. O Renzo vai contar que ficou de queixo caído, jurando de pé junto que não esperava. Assim, o Renzo vai contar que a Dominique disse que era pra ele ficar só na Labrador, garantindo que aquilo é um verdadeiro milagre. O Renzo vai comemorar o feito, sem saber que a responsável por essa liberação é justamente a Lúcia, sua avó, que depois de cuspir todos os sapos que estão entalados na garganta há anos em cima da Dominique, proporcionou a liberdade do rapaz. A Lúcia acabará se emocionando e, para não levantar suspeitas no Renzo, decidirá se afastar, inventando que possui muitos afazeres a serem concluídos, apesar de garantir que o Renzo poderá sempre contar com ela pra tudo. Essa segunda temporada promete muita emoção. Um dos reencontros mais esperados será o da Helena e do Mário, seu ex que ela pensa estar morto. Mas antes desse momento recém-chegado em São Paulo e já trabalhando como chefe de um hotel cinco estrelas, o pai da Luna fará de tudo pra descobrir, a todo custo, onde vive hoje a Helena. O que ele sabe é que ela se casou novamente com um homem muito rico, só isso. Assim, cada vez mais indignado, acreditando ter sido trocado por dinheiro, o Mário estará disposto a reencontrar a ex. E por mais que diga que não quer mais olhar na cara dela, o Mário conseguirá fazer isso, justamente com a ajuda da Marlene. Ao procurar a irmã gêmea da Verônica, pra tentar localizar a ex, agora que ela sabe de todos os detalhes de sua história de abandono, será surpreendido pela religiosa com o endereço da ex. No trabalho, ele receberá a visita do Alejandro. O chefe fará um pedido ao jovem, já que o restaurante ainda estará fechado. O Mário vai implorar pra que o rapaz o leve até um lugar específico, explicando que não é longe dali. Sem pestanejar, o mexicano a sentirá de imediato, destacando que o carro é do Mário, se referindo ao veículo emprestado pelo chefe, pra ele trabalhar como motorista de aplicativo. Instantes depois, o Alejandro vai parar o carro na frente de uma mansão, momento em que o Mário acabará comentando que aquela casa é muito pomposa, totalmente abismado com o fato. O cantor mexicano de imediato, vai querer saber quem exatamente vive ali, ao notar o interesse do Mário, e diante do silêncio do homem, presumirá que se trata de sua ex. Ao indagar o Mário, se sua desconfiança está certa, imediatamente o chefe confirmará, revelando que a casa é sim de quem ele está pensando, da Helena e do novo marido. O Mário vai explicar, que precisava ver o luxo em que ela vive, ver pelo que ela o trocou. O Alejandro ficará assustado, e dirá que é melhor eles irem embora. Quando ele for ligar o carro, o Hugo sairá da casa, e irá até o próprio veículo, que estará parado na frente do imóvel. Nisso, o Mário impedirá o Alejandro de dar a partida. O Mário demonstrará todo o seu rancor e indignação, afirmando que deve ser ele, o milionário por quem a Helena o abandonou, admitindo possuir um ódio imenso desse homem, sem nem imaginar o que o Hugo foi capaz para conseguir a Helena. No impulso de ira, o Mário sairá do automóvel transtornado, e seguirá em direção à casa. O Hugo vai entrar no carro, sem perceber nada de estranho, para a sorte do chefe de cozinha. Tenso, o Alejandro sairá do carro imediatamente, para segurar o Mário, argumentando que ele não pode fazer nenhuma besteira. O grande problema, é que o chefe estará fora de si, exigindo que o Alejandro lhe solte, porque foi por causa desse ricaço, que a Helena o largou e abandonou a Luna. O Alejandro tentará evitar, que o amigo perca ainda mais o controle, questionando o que exatamente ele pretende fazer, depois do que aconteceu. Deixando claro, que chegar no homem, e perguntar se foi ele quem roubou sua mulher, não adiantará de nada, sugerindo que o Hugo, possa nem saber, que a Helena tinha uma família, antes da união deles. Assim, o Alejandro vai garantir, que não permitirá, que o Mário faça essa loucura. O chefe vai respirar fundo, e se dará conta, de que o rapaz tem razão, chegando a perguntar, o que Diachos estava prestes a fazer. Percebendo que a ficha do amigo caiu, o Alejandro pedirá, para ele entrar no carro, antes que os dois sejam vistos pelo Hugo. Dentro do veículo, eles observarão, o ricaço deixar a casa. O Mário vai observar tudo, muito triste, em estado de choque, e completamente desolado. O Mário se sentirá, um inútil e um impotente, argumentando, que carro de luxo, e aquela mansão, ele jamais seria capaz, de proporcionar para Helena. Assim, o Mário admitirá, que nem é culpa desse homem, porque foi ela, que resolveu deixar um marido, e uma filha para trás, por dinheiro, deixando claro, que a culpa, é só da Helena. Desde que chegou a São Paulo, o Alejandro tenta encontrar a Luna, sua paixão, desde a juventude no México. E isso está próximo de acontecer, em Salve-se Quem Puder. Recém chegado ao Brasil, o rapaz começou a trabalhar, como motorista de aplicativo, após o Mário lhe emprestar o carro. No fim do dia, ele sempre passa pelo empório, local em que imagina, que a Luna possa aparecer, já que é de propriedade, de sua mãe Helena. Por sua vez, a jovem já desconfia, da presença do rapaz em São Paulo, desde que viu a Helena, com o currículo, de um músico mexicano, chamado Alejandro. Eis que certo dia, quando cai uma chuva torrencial, a Luna chama um carro, de aplicativo. Parado ali perto, o Alejandro verá a chamada, e seguirá para o local. A Luna entrará no veículo, segurando o guarda-chuva, além de comentar, que está um verdadeiro dilúvio. O Alejandro dirá, que é muito bom, que a corrida seja na zona leste, porque assim, ele já fica pertinho, para voltar para casa. Antes de terminar sua frase, o rapaz verá o rosto, da jovem pelo retrovisor, e ficará em estado de choque. Assim, em um primeiro momento, os dois só serão capazes, de repetir o nome um do outro. O rapaz, não será capaz, de assegurar a emoção. Logo, ele contará, que veio ao Brasil, a pedido do Juan, porque precisava muito, encontrá-la. A Luna vai se assustar, e questionará, se aconteceu alguma coisa, com seu pai. O jovem vai acalmá-la, e falará, que está tudo bem com o Mário, principalmente agora, que os dois, estão morando juntos. A Luna ficará atordoada, ao saber, que o pai está no Brasil, além de afirmar, que é muito perigoso, para o Mário, saber que ela está viva. Enquanto isso, o Alejandro, não será capaz, de tirar os olhos, da antiga paixão, afirmando, que ela não mudou nada, tendo ficado, apenas mais bonita. A Luna, vai pedir, para eles irem, a um outro lugar, além de chamá-lo, de pirulito, apelido de infância, do rapaz. O Alejandro, fará uma baita cara feia, e exigirá, que ela não chame, de pirulito, porque ele não gosta. Eles vão seguir, para um café, e lá dentro, ele trocará, de camisa. E a Luna, se surpreenderá, questionando, de onde ele tirou, esse corpo, porque está, muito diferente, já que o pirulito, era bem magrelinho, e com aquele cabeção. O rapaz, lembrará, que ela adorava, fazer bullying, com ele, jogando na cara da Luna, que ela nunca o valorizou, como ele merecia, aproveitando a oportunidade, para fazer charme, ao colocar a camisa, já que percebeu, o interesse dela. Os dois, começaram a se lembrar, dos momentos do passado. A Luna, vai olhar, para o violão dele, e dirá, que sabe, que ele fez, até uma música, para ela. O Alejandro, vai confirmar, e contará, que foi logo depois, do primeiro beijo, do casal, mas que essa música, vai continuar, super ultra secreta. A Luna, pedirá para ele, lhe falar sobre o Mário, momento em que, o Alejandro, vai contar, que o pai dela, está trabalhando, como chefe, num hotel. O rapaz, também revelará, que o Mário, lembra dela, toda hora, e fica um pouco triste, mas que quando ele chegou, encontrou o Mário, com muita vontade, de viver. A Luna, se emocionará, bastante, e contará, que está louca, para abraçar o pai, sendo consolada, pelo ex-amor. Ela perguntará, onde eles estão morando, mas logo, achará melhor, não saber. O Alejandro, falará ainda, da nova vida do Juan, mas a moça, reagirá tranquila. O Alejandro, se assustará, com a atitude da Luna, e voltará, a pressioná-la, argumentando, que acabou de dizer, que o Juan, está namorando, outra garota, e questionará, se ela não vai dizer nada. A Luna vai contar, que muita coisa aconteceu, admitindo adorar o Juan, e ser muito grata, a ele por tudo, mas que os dois, nunca iriam dar certo. Logo, ela perceberá, que precisa ir embora, até para o Alejandro, não correr risco. Ela irá se levantar, e sairá, antes que o Alejandro, possa contar, que procuraram o pai dela, em Cancun. A Petra, receberá a pior avaliação, possível, por sua atuação, no papel, que seria da Alexia, na trama. Akira, tirará um jornal, da bolsa, e mostrará, uma nota, sobre a megera, para Alexia, além de contar, também, que o desempenho, da loira, virou chacota, nas redes sociais, após a publicação, da crítica. Quando Alexia, ler o texto, sobre sua irmã, ficará totalmente, perplexa, revelando, que ainda não acredita, que ela levou, nota Z, além do fato, de que o crítico, falou, que o desempenho, dela, não faz jus, a memória, da Alexia. A irmã, e linda, questionará, a protegida, sobre a Graziella, argumentando, que apesar, da Alexia, já ter lhe contado, que sua irmã, não era fácil, nunca disse nada, sobre sua mãe, questionando ainda, se a Graziella, nunca fez nada, para botar a Petra, no cabresto. A pergunta, remeterá a Alexia, a uma lembrança, do passado. Um flashback, entrará, e o público, verá um momento, em que a Alexia, não passou em um teste, para um filme, e ganhou uma festa, preparada pelo Alan, pelo Mosquito, pela Queen, e pelo Inácio. A ideia, era animá-la, mesmo tendo, recebido mais um não. A Alexia, vai se recordar, de seu avô, afirmando a ela, que todo dia, é como um aniversário, dia de celebrar a vida, e nunca, jamais, desistir dos sonhos, além de dizer, para a Alexia, que ela é uma estrela. Quando a Alexia, questionar, a falta da mãe, ele responderá, que a ex-modelo, foi convidada, mas estava ocupada, com alguma questão, da Petra. Ao final, dos flashbacks, a Rui, vai estar emocionada, admitindo, para a Hermelinda, que a Graziella, sempre lhe culpou, por não ter conseguido, seguir a carreira. Os amigos, dirão, que acham ela, o máximo, fazendo com que a moça, se emocione bastante. Na sequência, a Alexia, agradecerá aos amigos, apesar de argumentar, que ela é que tem, o maior orgulho, de ter conhecido, cada um deles, sendo uma verdadeira, sortuda. Akira, admitirá, seus sentimentos, pelo Alan, e resolverá, deixar que as coisas, se encaminhem, cumprindo a exigência, da Renatinha. Assim, completamente desolada, diante de tudo, que está acontecendo, Akira, entregará a carta, para Alexia, aos prantos, deixando claro, que está fazendo isso, por não ter outra alternativa. Diante dos problemas, pelos quais, as mocinhas, do programa de proteção, a testemunhas, estarão passando, elas começaram, uma baita discussão, com direito a jogar, na cara uma da outra, várias coisas, que incomodarão, a cada uma delas. Iradas em ouvir, os desaforos, umas das outras, Akira, a Alexia e a Luna, começaram a criar, o maior caos, na casa da Hermelinda, colocando o local, praticamente abaixo, no momento, de surto coletivo. Quando a Hermelinda, chegar em casa, com o Zezinho, e encontrar o local, de ponta cabeça, entrará em pânico, imaginando, que o furacão, tenha chegado ao Brasil, e atingido, justamente, seu imóvel. E aí pessoal, será que é o fim, da amizade, das mocinhas? Sim ou não? E conta a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou, e tem mais um acontecimento bombástico, sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo, que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando! E aí E aí E aí E aí E aí E aí